Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br Agência localizada Rua João Alde Número 140 Centro Sequilho Dedé compras e vendas de imóveis usado Telefone 15 3282 5425 Ou 15 997 32 6477 Local Rua João da Silva Número 133 Bairro Cornélio Pires Tietê Vocês de Serquilho e toda região Ficar com dor ninguém merece Fisioterapeuta holística Valéria Gaioto Contato 15 997 65 05 67 Pensamento pequeno gera as vendas pequenas Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa Venha para o mundo digital Anuncie aqui TV Marte Contato pelo zap 15 997 72 51 56 TV Marte De Tietê para o mundo Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje o assunto vai ser muito legal E eu não vou estar sozinha Vou estar com o Sonei de Piscinate Um minutinho, volto já Então meninas, como eu estava dizendo Hoje eu estou com uma convidada muito especial Ela é minha companheira rotariana Ela é vereadora da cidade de Serquilho Ela está engajada com todos os projetos Que envolvem a violência doméstica Ela faz muita coisa Ela já trabalhou em programa de TV E por aí vai Nada melhor do que ela falar um pouquinho sobre o assunto Soneide, é um prazer tê-la aqui comigo Você não sabe o quanto Mudamos um pouco de posição Quando eu ia lá ela me entrevistava Agora vamos mudar um pouquinho A gente merece mudar Às vezes é bom fazer um troca-troca Pois é, né? Então Pois é Vamos lá, fala pra gente Tudo que você faz Valéria Se eu fosse falar tudo que eu faço Hoje não daria Eu teria que voltar mais vezes no seu programa É muita coisa Olha amor Primeiro eu gostaria de agradecer demais o convite Por estar aqui Agradeço mesmo Tenho visto o seu programa Tá de parabéns Você informa muito as mulheres Que eu tô vendo seus programas É muito informativo É bastante informação E hoje as pessoas realmente precisam de informação Não é aquela pesquisa de Google Aquela pesquisa de Google De repente você depara com muitas coisas que não é certo Que induz ao erro Então eu acho que tem que ser fontes confiáveis Em você eu confio Ai que gostoso Você é tão bom Porque se vocês não sabem Quem me despertou muito Em todas as coisas que eu falo até hoje Foi a Sonei Tudo começou no seu evento Você não tem noção O quanto foi importante pra mim Aquele seu evento Evento Mulher, Mente, Corpo e Alma Isso Eu fui lá fazer uma pesquisa Que foi o meu TCC Eu já falei com vocês sobre isso O meu TCC Sobre sexualidade Sobre aquilo que a mulher gostaria de fazer Palestra Tudo E no ano seguinte Eu fiz uma palestra Sobre anatomia da mulher Parecida com o que eu fiz aqui Mas é claro Palestra é diferente Mas Sonei Você não sabe o quanto você Fez mudar a minha vida Em alguns aspectos E isso eu tenho só gratidão Por tudo isso daí Mas vamos lá Vamos conversar um pouquinho Sobre o assunto sério Sobre Hoje é o último programa Sobre o Agosto Lilás Certo Eu vou falar Isso Agosto Lilás O que é o Agosto Lilás Violência doméstica É a proteção É Sabe Tudo que envolve a lei Maria da Penha Vamos lá Eu sei que você está engajada muito aqui na cidade E eu acredito que no Estado também Porque pelas coisas que você anda fazendo Em contato com deputados e tudo isso Me diz uma coisa Como que está a violência doméstica Na nossa região Ou no Estado de São Paulo Pelo que você tem observado Então Valéria É até meio que assustador Ele tem aumentado Tem aumentado bastante Daí fica aquela pergunta Aumentou por quê? Porque as mulheres hoje têm coragem de ir e fazer as denúncias Coisas que elas antes não faziam Então a gente tem esse olhar e essa observação Que realmente elas estão denunciando mais E a gente tem observado também Que Tem aumentado Porque o homem O homem Eu não sei de onde está vindo isso Eles Estão regredindo E eles estão achando que a mulher ainda é objeto E ele é o homem da casa Então eles estão batendo mais Verdade São novos casos Assim Casais assim de 12, 13, 14 anos Que não foi relatado Não teve nenhuma agressão Durante esses anos de casamento De repente Agora eles estão ficando violentos Mais macho Sim A gente tem observado dentro desse estudo Isso daí E também A gente tem visto que Quando os filhos entram na adolescência Na adolescência Também está aumentando Porque assim Ah, é o seu filho, né? Não É o teu filho É o marido jogando problema pra mulher A mulher Pro 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 marido E está aumentando também Nessa faixa etária E na adolescência dos filhos Nossa Poxa vida Isso daí Eu não sabia não E me diz uma coisa Eu sei que o CREAS O CREAS é Tem em todos os municípios, né? Mas tem um projeto Que cuida da mulher, né? Sim É um grupo de apoio Às mulheres Aqui nós temos em cerquilho O CREAS Até trouxe um folder Esse folder eu mostrei O folder Não finja que você não sente Né? Então eles fizeram um folder Esse folder aqui Ele tem bastante informações Inclusive onde você buscar ajuda Onde você pode buscar essa ajuda E lá também no CREAS As mulheres tem um grupo Um grupo de apoio Só que nós observamos Que pela quantidade de agressões Que existe aqui no nosso município As mulheres não utilizam esse serviço Elas são convidadas O pessoal lá É um assistente social Eles ligam Eles vão atrás Através do boletim Porque todos os boletins Né? Que é feito Realizado na delegacia Vai direto pro CREAS O CREAS Pega esses boletins Tem os endereços O tipo de violência E eles fazem um trabalho De chamamento Eles chamam essas mulheres Eles montam esse grupo Né? De apoio Grupo de acolhimento De acolhimento De apoio, né? Só que a adesão É muito pequena Talvez por vergonha Timidez Né? A gente ainda não sabe O que é que está acontecendo Que estamos vendo Mulheres que não vêm Porque ajuda E ajuda muito As mulheres nessa Nessa circunstância Elas precisam de muito apoio É, então É aquela coisa Todo mundo fala Que o município não faz Que o município não protege Que o município não ajuda Que a parte, né? De Serviço público, né? Mas não é verdade Existem programas O que falta é informação O que eu falo Para as meninas Que escutam, né? Que veem o meu programa Que escutam Muitas vezes O meu programa Porque geralmente Elas estão fazendo Alguma coisa E estão vendo o programa Né? Então mais escuta E o que acontece É falta de informação Em vez da pessoa Né? Da mulher Ou dos vizinhos Ou dos da família Ir atrás E ver o que Quais são os programas Que a assistência social tem Ou que a prefeitura Possibilita, né? Proporciona a mulher Elas não veem isso E manda pau E fala mal Gente Então precisa ir atrás Precisa saber O que o município Faz Tem que oferecer Tem que oferecer Por causa que isso é muito sério Muitas vezes A mulher Ela não tem apoio Né? Eu estava conversando Antes aqui De começar o programa É muito difícil A mulher Quando a mulher Ela está sofrendo violência Ela não entende Que ela está sofrendo violência Gente Vocês precisam Entender isso A mulher Quando ela está sofrendo A violência Ela No começo Ela acha que ela Que é o problema Né? Todo mundo acha que A mulher é o problema E não é A mulher Ela está sendo vítima Né? Muitas vezes É isso que a pessoa Precisa entender Mudar um pouco Porque acham que a mulher Não é vítima Né? A mulher Ela sofre violência Porque ela quer E não é isso daí Fala um pouquinho Da tua realidade Do que você acompanha Como que acontece Porque é difícil Porque é difícil Para as mulheres Né? A delegacia Enfrentar o corpo De delito Enfrentar a delegacia É entrevista Todo esse questionamento Como que funciona Isso daí? Então eu acho que falta Um pouco de acolhimento Na hora dessa vítima Chegar Né? Para poder fazer Esse relato É E essa falta De acolhimento Eu acho que já Às vezes ela chega Até para fazer E não consegue fazer O boletim De ocorrência Pela Pela falta De empatia Na hora De fazer Ela sofre Duas violências A violência Que ela sofreu E a violência Desses olhares Né? Teve um caso Né? Que eu estava conversando Com uma senhora E ela me disse Que quando ela foi fazer O boletim de ocorrência Ela estava toda Arrebentada E E Quando ela foi Relatar A pessoa que foi Atender Olhou para ela E falou Mas o que você fez Para ele fazer Isso com você? Quer dizer A culpa era dela Ela estava toda Arrebentada E a culpa Era dela Né? Em outros casos Também Que foi relatado Vai fazer Lá e fala assim Mas aqui Não Mas eu conheço ele Uma pessoa tão boa Joga futebol Lá Uma pessoa tão animada Ele que comanda Todo churrasco Ele fez isso Com você? Né? Então Isso Deixa a mulher Ela desacredita Que isso Que ela fazendo Essa Esse boletim De ocorrência Vai dar em alguma coisa Então elas não acreditam Nisso Né? Já fui algumas vezes Fazer boletim Com algumas mulheres É realmente Constrangedor Porque Ela fica numa sala Onde todas as pessoas Ficam vendo Ouvindo O que ela está falando Porque aquilo lá Já é dolorido demais E ela tem que expor Novamente aquilo Né? Olha Eu vou falar uma coisa Para vocês Desculpa É dolorido mesmo É dolorido mesmo Por mais que passe tempo Por mais que Sabe? É muito dolorido Muito Dói demais E por mais que Ela faça trabalho psicológico Ela não é tratamento Ela vai cuidar Né? Vai cuidar dela Autoestima Tudo Isso dependendo Fica uma ferida Tão grande Que em qualquer momento Isso pode ser Pode ser aberta Então imagina Imagina você Numa situação Toda machucada Né? Tendo que falar Na frente de um homem Aquilo que você sofreu Só que a pessoa É conhecida na cidade Né? Então o que acontece? Aquela pessoa fala Imagina Né? Como você disse Porque na frente Das outras pessoas Essa pessoa Que violentou a mulher Ela é Um doce É muito bom Para os amigos E fora da casa Mas dentro da casa Né? Se transforma É Né? É o machão É o homem Da casa Não E muitas vezes Acontece o seguinte Ele está com a mulher Fora de casa Né? Está numa reunião De amigos Está na família Está num Está onde quiser Ele é uma coisa Vem cá Amor Dá beijinho Faz o prato Aquela coisa assim Como se Nada acontecesse Como ele fosse Como se ele fosse A pessoa mais amável Do mundo Daí chega em casa A primeira coisa Que ele faz É começar a brigar Briga por causa Que deu atenção Para não sei quem Briga porque Não ficou do lado dele Briga por Sabe? Começa daí E daí a coisa Começa a aumentar De uma tal forma Que a mulher Já não sabe Mais o que fazer Isso é terrível Isso é muito difícil É muito difícil mesmo Bom Esse assunto É um assunto Que eu já venho falando Que dá para conversar Sobre isso Um montão Dá Dá Tem Tem história Nossa Tem muita coisa E é aquela coisa Só que vai começando A ficar repetitivo 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 Tem que ter ação Não adianta você colocar Aqui as cores Andar com as cores Você pode andar Mas tem que ter ação Tem que ter ação Eu acho que você já sabe Até conhece Esse meu projeto Acho que você estava junto Comigo Quando eu dei início Nossa É um posto de atendimento A mulher vítima Aqui na nossa cidade Porque aqui Não comporta Uma delegacia da mulher Ah isso daí Ele não comporta Deixa eu só perguntar Isso daí Só vou Dar um intervalinho Mas eu vou voltar Com isso daqui Porque eu quero saber O porquê Que não pode A delegacia Mas isso No próximo bloco Só um minutinho Eu volto já Está querendo curtir Uma viagem E ainda não sabe Para onde Mundo Essia Viagens Pode te ajudar Entre agora mesmo No nosso site www Mundo Essia Viagens .com.br Agência Localizada Rua João Alde Número 140 Centro Serquilho Vocês de Serquilho E toda região Ficar com dor Ninguém merece Fisioterapeuta holística Valéria Gaioto Contato 15 997 6505 67 Dedé Compras e vendas De imóveis usado Telefone 15 15 3282 54 25 Ou 15 997 32 64 77 Local Rua João da Silva Número 133 Bairro Cornélio Pires Tietê Voltamos E olha Vou falar O intervalo É uma coisa Fora do comum Porque aqui Imagina só Eu e Soneide Conversando Sobre vários assuntos Que depois eu vou dizer Mais pro finalzinho Mas voltando ao programa Voltando ao assunto sério Porque eu sou uma mulher Muito séria E gosto de programas Muito sérios Vocês sabem bem disso Vamos falar uma coisa A gente terminou o primeiro bloco Falando sobre a delegacia Por que que aqui Em Serquilho Não se pode ter Uma delegacia da mulher Então Valéria Aqui nós não podemos Pela quantidade De populacional Teria aí que ter Um número maior Aí acima de 100 mil Então não comporta Serquilho Hoje quase batendo Aí os 50 mil Habitantes A delegacia da mulher Né Mas eu conversando Com a A delegada Rose Que foi a primeira mulher Foi a primeira delegada Mulher que trouxe A delegacia Pro estado de São Paulo Ela falou assim pra mim Vereadora Por que que você não tenta O poço de atendimento A mulher Né Que é ligado A delegacia Só que tem um atendimento Diferenciado Inclusive tem sala Lilás Que é um programa De governo Né Então Aí a gente tá Trabalhando nisso Ai que legal A gente tá trabalhando nisso Eu comecei Assim Eu acho que Errado Eu comecei Já querendo Montar tudo Sem fazer o estudo Sem fazer o estudo Então agora Nós estamos fazendo O fluxograma Né Esse fluxograma Pra gente Ver como que vai ser Trabalhado isso Porque não adianta Você implantar algo Que depois Que ela não tem Uma base sólida Que amanhã acabou Então a gente tem que Trabalhar o que? A base A gente está Trabalhando a base E nessa base Eu fiz reunião Já com o secretário De segurança Aqui de Serquilho Inclusive Olha que legal Olha que notícia legal Dentro dos boletins Ali Que os nossos Guardas municipais Que né Que eles vão fazer Essas ocorrências Não tinha um campo Um campo ali Que era estritamente Das agressões Da mulher Né Agora A partir de julho A partir do dia Que eu estive lá Com ele em reunião Ele mandou colocar Então a gente Vai ter estatísticas Aí Melhor Pra gente poder avaliar Né E eu fiz também Uma reunião Com a nossa Gestora social E a gestora social Me passou Inclusive Os números Que está aqui Com você Né De onde está Essas mulheres Quais são os bairros Quais são as Idades Que essas mulheres Estão sofrendo Essa violência Né Quais os tipos De violência Então a gente Está fazendo um estudo De tudo isso Daí Estive lá Na promotoria Também Peguei os dados Da promotoria Né Quais Quantos Pedidos De medidas Protetivas Nós temos E nós pegamos Isso daí Com o juiz Também Então eu estou Com um relatório Da promotoria Do juiz Né Da gestora Social Agora nós vamos ter Também da guarda Municipal Então a gente Está montando Esse projeto Da base Né Como que vai se dar Isso Isso é muito bacana É muito bacana E a gente Agora vamos fazer Uma outra reunião Em breve Né Onde a gente vai estar Com todos esses números Aí E a gente vai Realmente agora Para colocar em prática É O que eu acho Interessante É o seguinte Eu estava dando Uma olhada Na estatística Aqui E não é assim Aquela coisa Assim dizendo Ai tem uma certa Idade Que sofre A violência Não gente É de 20 A 65 anos Moçada Ou homens De plantão Cuidado Porque além de tudo Acima de 60 anos Além de você Estar agredindo Mulher Você está agredindo Uma idosa Então você Pode ser processado Por duas coisas E não pensa Que isso Não dá problema sério Porque dá sim Está tudo Do idoso E a lei Maria da Penha Não é brincadeira Não E dentro Desse meu estudo Correndo atrás Desse projeto Eu fui para Limeira Lá em Limeira Com o secretário De Segurança Pública Lá E lá É onde O município Que veio o primeiro botão Eles que colocaram O primeiro botão Do pânico E também Eles tem A patrulha Maria da Penha Então eu fui para lá Junto com o secretário Também de Segurança O secretário De Administração Pública Aqueles Deixa eu Só perguntar uma coisa A ignorante aqui Deixa eu perguntar O que é esse botão Do pânico Eu acho que deve ter Muita gente Que não conhece O que significa Esse botão Do pânico Eu também não conheci E até fiz o teste Eu testei ele E realmente funciona O botão É um aparelho Um aparelho Que a mulher Ela fica acoplada Ao corpo A bolsa E o lugar Próximo a ela E ele tem Um alcance De 3 metros Então Se esse homem Chegar perto dela Até ela aciona Até ela aciona Esse botão E tudo Que está acontecendo Ali de conversa As ameaças E Daí ele é interligado Uma plataforma Que fica dentro No caso Lá ficava dentro Da guarda municipal E eles ficavam Monitorando E tudo que é gravado Vai diretamente Para o juiz E serve como prova E serve como prova Isso daí Para enquadrar o homem Da Maria da Penha E isso já foi Feito aqui em Serquilho Ou ainda não? Então Diante desses nossos estudos A gente precisava saber Quantos botões de pânicos A gente precisa aqui Isso Quando eu cheguei para cá O prefeito me perguntou Mas quanto precisa? E eu não sabia informar Porque eu não tinha Esse estudo Então agora Que nós conseguimos Os números Agora a gente tem Uma média De botões de pânicos Que a gente vai precisar Para a cidade Uma média de quanto Mais ou menos? Então Eu acredito Que nós vamos precisar Entre aí Uns 30 botões de pânico Para essas medidas Protetivas Ah, tá Porque a colher Ela fica um tempo Usando esse botão E depois Quando é sanado E o juiz Acha que ela Não tem essa necessidade É tirado E repassado Para uma próxima E você não acha Que colocando Esses botões de pânico Vai aumentar O número De denúncias? Vai aumentar Vai aumentar Porque isso que aconteceu Lá em Nimeira E aconteceu em Sorocaba Eu tive com uma delegada A doutora Adriana De Sorocaba E ela disse Ela disse Menina Gente Vocês precisam Colocar esse botão Do pânico Nos seus municípios Porque dá resultado Porque Olha Eu tenho o número De Sorocaba De Limeira Sabe o quanto Que caiu De reincidência 90% É porque vai preso Ele vai preso Funciona Ele funciona Vai preso Então a gente Está trazendo isso Para a nossa realidade Aqui E a gente Fiquei com isso Para poder diminuir Porque os homens Eles são muito Valentões Ele bate Ele fica nervoso Aí com a mulher Que é mais fraca Mais frágil Fisicamente É porque ela não faz Defesa pessoal É Precisa Mas e quando Chega Quando eles Vê essa realidade Que vai se tornar Crime e ele Vai ser preso Daí ele já Diminui Tenho certeza Que com A gente implementando Isso aqui no nosso município O problema dos homens Pelo que eu percebo É assim Que eles acham Que violência É aquela coisa Assim Só de física Né Eles esquecem Das outras Eu falei no programa passado Os tipos de violência Tá gente Se vocês não sabem Dá uma olhadinha No programa da semana passada Tem tudo explicando Sobre isso Com uma advogada Com a Marília Beijo Marília E sabe É aquela coisa As mulheres Elas precisam Começar a ter o que? Um lugar Onde elas possam Né Denunciar De uma forma Correta Uma casa de apoio Porque muitas vezes A mulher Como eu já disse Também no programa passado Elas não denunciam De medo Porque elas não sabiam Que elas têm Elas têm direito A pensão A cuidados Mesmo o homem O homem estando preso Ou medida protetiva Ela pode requisitar Para o juiz Uma pensão alimentícia Porque ela não tem Ela não trabalha Muitas vezes O homem Quando é machão Daqueles machão Bem machão Não deixa a mulher trabalhar Ou se a mulher trabalha Todo o dinheiro vai para ele Então tem um monte de coisa Que precisa levar em consideração Então a mulher Ela precisa ter o que? Empoderar-se Aí vem o empoderamento Da mulher Aí vem Começar A aumentar A autoestima Aumentar o autoconhecimento Começar a produzir Para ela E para cuidar dos filhos Muitas vezes E ela precisa do que também? De uma assessoria jurídica De uma assessoria psicológica De todo esse trabalho Então gente Para vocês terem uma ideia O trabalho não é tão simples assim Ah, monta uma delegacia e boa Não é tão assim Tem que ter uma base Tem que ser muito bem estruturada Para que realmente funcione Pois é, porque não adianta nada Montar uma coisa Meia boca É bem assim, né? Sim Uma coisa meia boca E depois ter que fechar Para dizer que fez É E depois fechar Não é esse o intuito Por isso que tem que ter um estudo Tem que ter embasamento De todo tipo de, né? Estamos fazendo todo esse levantamento Para a gente poder realmente Então é sério, gente Então o assunto Esse assunto Agosto Lilás É agosto Mas ele tem que ser cuidado Em setembro, outubro, novembro, dezembro O ano todo Porque a violência Não tem um dia certo Para, né? O homem chega meio estressado Assim, pelos levantamentos A gente sabe que acontece Que tem um aumento muito grande No carnaval O aumento, nossa Vai lá em cima mesmo A quantidade E muitos em finais de semana Decorrente do álcool Então no final de semana Aumenta muito E também no carnaval Então, olha lá Vamos tomar cuidado Carnaval Carnaval é aquela coisa, né? Aparece de tudo, né? Além de violência É DST É gravidez Indesejada Acontece de tudo Mas isso daí A gente vai conversar ainda Sobre isso Algumas vezes Porque isso tem que ser batido Muitas vezes Tem que ser falado Muitas vezes Para que as pessoas Desperte Desperte E fale assim Opa, tem alguma coisa errada Né? Sabe aí, Dê? Fiquei sabendo Que ontem Ai, vamos dar um pouquinho De assunto Ontem Você fez Bodas de prata Coitado, Natal O dó O dó de você Paganço Paganço, né? O rap É bem assim É uma mudança Quase que radical Ela também É dona de um sexy shopping Tá? Agora tá online Né? Isso Não é mais meu O sexy shopping Não é mais meu Mas ainda Eu ajudo Não é seu Por que? Não é seu? Oi? Porque eu vendi Vendeu pra quem? Eu vendi Agora tá com um novo dono Mas eu estou Trabalhando junto Porque eu tenho que dar assessoria E quem entende Depois de 13 anos Né? Então E eu gosto bastante Porque isso daí Ajuda muito A mulher Ai, aprendi muita coisa Com ela também Ajuda muito a mulher Às vezes a pessoa Por falta de conhecimento Acha assim Ah, é uma sacanagem É uma sacanagem também E muito boa, né? Só que Ela tem um outro lado Que tem que ser falado E tem que ser visto A autoestima da mulher Ajuda muito Uma lingerie Né? Uma lingerie bonita Os gés Os óleos Os cremes Nossa A satisfação do casal E o casal Satisfeito na cama Isso daí ajuda muito O dia a dia deles Pois é Tem muita coisa Que ajuda no dia a dia Tem muita coisa interessante E bom Mulheres que depois Dos seus 30 anos Já começam A ter problemas sexuais E começa ali Aquela secura E a gente tem um gés Né? Que resolve isso Opa Os homens Depois de um certo tempo Não conseguem mais ficar ali Fortinho Né? Começa a dar aquela Pambiada E nós temos produtos Né? Para esse fortalecimento Ah Mas nós vamos fazer o seguinte Ó Eu vou cortar um pouquinho Porque esse assunto Eu vou conversar com ela Em um outro programa Eu gosto tanto de falar Eu gosto tanto de falar disso Pois é Mas o nosso tempo Já vai terminar logo logo Entendeu? E eu quero que você Deixe um recado Para as mulheres Eu quero que você Deixe o seu contato Aonde que as mulheres Podem procurar ajuda Já falaram a semana passada Mas essa semana Dá uma confirmada Porque é sempre bom As mulheres saberem Aonde elas podem buscar ajuda Porque elas não entendem Que elas podem buscar ajuda E que elas têm proteção Elas têm um monte Elas acham que Elas vão lá Denunciam Vão ter que voltar para casa De uma forma assim É... Cala a boca E fica quieta Entendeu? Senão eu te bato de novo É o que acontece É, mas é porque Elas não vão atrás, né? Então a gente já deu Uma relaxada Porque esse assunto É um assunto tenso, né? Então, mas deixa Deixa pra gente Aonde elas precisam Onde elas devem procurar Quem elas devem procurar Deixar o seu telefone Para contato Se precisar de alguma coisa Fala, fala, pode falar Eu deixo você falar Ai, que bom, né? Não consegui Deixe aí, ela falou É... Olha, nós temos aqui O CREAS O CREAS realmente funciona As meninas estão lá De braços abertos Um acolhimento Um grupo, né? É... Tem que ir na delegacia Tem sim Que fazer o boletim De ocorrência É muito importante Que se faça Esse boletim De ocorrência Até pra gente Ter esses números Também Tenha a promotoria Né? Procure a promotoria É... Tenha o número 180 Liga Nesse número Funcionando Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando E liga, né? E... O meu número Deixa eu deixar o meu número Se alguém precisar De alguma coisa De alguma ajuda Eu já faço isso Já atendo bastante mulheres Em situação de risco Mesmo É... 9843 2682 É... A gente também Estou procurando Uma parceria Até fazer um convênio Com a casa-abrigo Porque as mulheres De repente Elas se encontram Nessa situação E ela vai pra onde Então nós temos Algumas casas-abrigos Serquilho não comporta Também uma casa-abrigo Pelo número de habitantes É muito perigoso Ter uma casa dessa Aqui Que todo mundo conhece Todo mundo Vai saber onde essa mulher tá E é perigoso Tanto pros vizinhos Quanto pras mulheres Que estão lá Junto com as crianças É... Geralmente não é bom Pra no mesmo lugar Na mesma cidade É muito perigoso Então tem que ser Acima de 200 mil habitantes Pra poder ter essa casa Já fui visitar uma Em Campinas Temos uma outra Aqui em Sorocaba Temos em São Paulo Eu ia perguntar Se Sorocaba podia Sorocaba tem essa casa Nós vamos lá visitar Pra conhecer Eu tenho todo A documentação Ela já me mandou E teria que fazer Um convênio Entre a... A Secretaria de Saúde Assistência Social Né? E essa casa Então daí Todas as mulheres Que estivessem passando Por esse problema Ela teria pra onde ir Ah tá E o que precisa Pra essa casa de apoio É... Fazer o convênio É... Só fazer o convênio Só falta fazer o convênio Né? E pra... É... E como nós estamos Com toda essa documentação Essas estatísticas Né? Fica mais fácil Né? Fica mais fácil Porque quantas... Quantas vagas Nós vamos precisar Né? Então a hora que faz o convênio Precisa de números E hoje Graças a Deus Nós estamos com os números em mãos Olha só que legal Gente É... É muito bom A gente saber a verdade Né? É aquela coisa O disque, disque Tem em todo lugar Mas é assim Existem pessoas Que estão se importando Com as mulheres Existem pessoas Que estão lutando Pelas mulheres Existem pessoas Que estão trabalhando Para que essa violência Diminua Certo? O que as pessoas precisam entender Uma única coisa Todos nós Somos seres humanos E tudo que vai Volta Se você fez coisa errada Você vai receber coisa errada De uma certa forma Você vai ser responsabilizado Por aquilo que você fez Pode não ser hoje Mas lá na frente Você pode ser responsabilizado E é muito sério isso Viu? Então fica a dica Homens Cuidado Fique atento Vai devagar com a dor Porque não é bem assim Mulherada Vai fazer É É Como que é Defesa pessoal Né? Começa a prestar atenção Nas coisas Como que é Mas não adianta você bater Se você revidar Daí você perde Toda Totalmente A razão Né? Sabe uma coisa Que eu acabei Vendo E conversando Né? E tentando Meio que entender É que alguns Homens A gente precisa Também trazer Pra cá Né? Um apoio A esses homens Porque eu conversei Com alguns homens Que eles não entendem Eles não entendem Eles não tem o entendimento Do que eles estão fazendo É errado Eles não tem Eu conversando com eles Eu acabei mostrando O outro lado E eles me falaram assim Nossa Eu nunca pensei Por esse lado Porque veio ali É patriarcal Né? Veio ali da família Mas o meu avô Fazia isso O meu pai Vem de gerações Né? Os meus tios Irmãos Então Ele dá continuidade Porque ele acha Que aquilo lá É correto O que ele está fazendo Então a gente precisava Também trazer Um centro aí De apoio a esses homens Pra mostrar pra eles Que isso daí Tá errado Que as mulheres Têm sentimento Que aquilo ali Tá causando Alguma dor Então a gente Então a gente também Tem que olhar Esse lado humano Do homem Do agressor Que muitas vezes O que acontece é o seguinte Nós somos vítimas E vítimas Tanto as mulheres Quanto os homens Eles são vítimas também Eles também são vítimas Porque eles aprenderam isso Que pra dar amor Você precisa bater Né? As vezes isso também acontece Não só com mulheres Com homens Com criança também Muita gente bate na criança E isso não pode Olha lá Tem a Lei Bernardo Menino Bernardo Que não pode mais Tem um monte de coisa acontecendo Você até me lembrou Eu tive com a primeira dama Lá de Campos de Jordão E ela quando Ela implantou Ela fez esse trabalho Lá em Campos de Jordão Ela implantou No mesmo local Do atendimento A mulher Ela colocou o idoso A criança E os deficientes físicos Também que sofrem E muito Né? E ela implantou junto E a gente tá pensando Abordando Estudando Eu tô pegando aí os dados Pra gente Tão ampliando esse serviço Tem muita coisa, gente Tem muita coisa, né? Tem papo aqui Pra palavra e metro Né? Muito, muito, muito assunto Mas Sonelli Infelizmente O nosso papo É Pois é Eu nem falei Do empoderamento Da mulher Eu não falei Mas dá uma olhadinha Atrás da câmera Ali, meu diretor Cadê meu ponto? Eu tô sem ponto Hoje Eu esqueci de pôr O meu ponto Com ele falando Então ele tá fazendo assim Dando risada Então Só que eu vou fazer Do jeito que ele não Posso atirar Ai, meu Deus do céu Ele tá dando risada, né? É E foto E fica pra lá E pra cá Pra lá E pra cá Pra lá E pra cá Fazendo sinal Tudo, né? E a gente não sabe Se olha pra ele Olha pra você Olha pra mim, vai Olha pra mim Fotografo melhor, vai Pois é Bem melhor, né? Então Valéria Segunda-feira agora Foi O dia da igualdade Foi o dia mundial da igualdade Feminina Quando a gente fala Nesse Feminina Feminismo Não é que nós queremos Ser melhor que os homens Não Nós queremos ser Equiparadas Queremos ter os mesmos direitos Porque não é justo Que eu estude, 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 estude Me formem E quando eu vou trabalhar Ele por ser homem Tem um salário maior que o meu Né? Se nós temos As mesmas condições As mesmas condições Né? E fazemos o mesmo trabalho Então o salário tem que ser O mesmo Eu até tava Há um tempo Eu nem tava falando mais Nessa palavra Feminismo Né? Eu não estava falando mais Porque Se tornou Parece que aquelas Que não raspa o sovaco Aquela mulher Que faz umas coisas Esquisitas Mas isso não é um feminismo Isso não é um feminismo Hoje eu só estou aqui A Valéria só está aqui falando Hoje eu posso votar Hoje eu posso ser votada Sabe por quê? Porque aquelas mulheres A feminista Lá do passado Nos permitiu Ela nos permitiu Estar aqui hoje Hoje nós podemos lutar Pelas mulheres Hoje a gente pode falar Abertamente Porque lá atrás Alguém foi queimada Censurada Alguém morreu Pra que a gente Hoje Pudesse estar falando Nós não somos Melhores que os homens Tem uns homens aí Que são maravilhosos Né? Olha Maridão Maridão Filho Pai Tem homens aí Maravilhos A gente não Quer ser Maior Mas a gente quer ser Aí igual E ter os mesmos valores É aquela coisa Né? A mulher Ela nunca vai ser Igual ao homem No que diz respeito Mulher é feminina Ela tem o seu jeito De ser Ela tem o seu jeito De pensar De agir E o homem também Tem o seu jeito De pensar e agir Mas no trabalho Né? Claro Você não vai falar Pra ela Trabalhar lá De estivador Apesar de que existem Mulheres Tem mulheres Que não é uma força Mas a força Da mulher Ela é diferente Da força do homem Então Gente Igualdade Somos todos seres humanos Não importa o que tem No meio das pernas Somos todos seres humanos Entendeu? Não importa o gênero Não importa nada disso O que importa é tratar Viu? Não importa se você é homem Ou é mulher Eu tenho que te tratar Como ser humano Eu tenho que tratar Todo mundo como ser humano E você também Presta atenção Olha a dica E acabou o prazo Acabou o tempo Eu tenho que parar o programa Eu tenho que acabar O programa de hoje Né? Dessa semana Não Não precisa falar Eu preciso falar Tem muita coisa Tem todos os projetos Que hoje eu não falei Então eu vou fazer o seguinte Eu vou de novo Ela volta Ela vai falar Mas o que eu vou fazer Um mês com o Soneide A promessa é bívida Estourou o microfone Gente Soneide Eu te agradeço Nós vamos fazer um monte De programa junto Fique tranquilo Ela acabou de falar Eu acabei de falar Um mês Um mês com o Soneide Ah meu marido Aguentou 25 anos Porque eu não sei Aguentar um mês Pois é Eu não vejo ela só aqui Tá? Mas tudo bem Gente Soneide Um beijo grande No seu coração Muito obrigado Por você estar aqui Um mês Vai marcando na sua agenda Um mês Tá? Um mês Um mês Um mês Sabe que pato As pessoas também Se elas quisessem Ela podia ir colocando Até o assunto Que ela quer que a gente fale Pois é Faz isso gente O que você quer ouvir mais? Põe o assunto Coloca o assunto aí Manda pra gente Gente eu respondo tudo Não tem nada de esconder Não A transparência aqui é total Posso acabar o programa? Pode Eu só acabo o programa Se não eu para de falar Gente É um prazer estar com vocês Beijo grande no coração E até semana que vem Está querendo curtir uma viagem E ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens Pode te ajudar Entre agora mesmo No nosso site www Mundo Essia Viagens .com.br Agência Localizada Rua João Alde Número 140 Centro Sequilho Pensamento Pequeno Gera as vendas Pequenas Está na hora Do mundo Conhecer A sua marca A sua empresa Venha para o mundo Digital Anuncia Anuncia TV Marte Contato Pelo Zap 15 997 72 5156 TV Marte De Tietê Para o mundo Tietê 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 O Tietê 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 .com.br Vamos lá Legenda Adriana Zanotto